Estou aqui hoje com um cara do Pânico que eu adoro, tem melhores, tem melhores, mas vamos entrevistar ele mesmo né, pode vir aqui, Eros Prada. Como se eu tivesse vindo de longe pra cara, tava aqui do lado da caixa. Não, eu vi que você me respeita muito. Tá muito gostoso, tá? Tem gostinho de coliformes, né? Tem, eu passei no meio do cu. Entendi. Eu já conheci, o senhor foi famoso. Tá melhor. Você trabalha? Você é amorista e você trabalha? Você trabalha? Você vive do quê? Aí o pessoal fala, além de teatro, vocês trabalham. Tenho pânico, stand-up, faço teatro. É stand-duper o termo certo? Stand-duper. Stand-duper? Estand-duper? Não. Est... Est... Não. Diapers. Diapers. Tá tentando um clima, assim, legal entre a gente. O que os seus amigos acham de você fazer stand-up? Gostei muito dessa pergunta. Eu venho do teatro, cara. Faço teatro desde molequinho. Amigos do teatro falam, ah, você se entregou stand-up? Os caras meio confuso. Tipo, traição, traiu o monólogo e foi pro stand-up. Cadê o Shakespeare? Hã? Onde que tá? Nossa, que cheirinho de candida, velho. Quantos anos você tá? Eu tô 22, 22 anos. Queria saber se... Já ajudou, o stand-up já ajudou você a comer alguém. Tirando a sua mãe, foram acaso mais duas mulheres, assim, no máximo. Mas o que me lembra, assim, não tem muito também porque eu sou pesado. Só acho que... Tirou. Qual o pior lugar, assim, que você fez show? Dependendo do público ou, sei lá, o palco era uma bosta pequena? Minha primeira apresentação foi pra 17 pessoas. Você ensaia há seis meses, 225 cadeiras no clube, chegando a 17 pessoas, contando que sua família tá assistindo. Polêmica! E agora... Não dá pra comer uma gorda? Já. O foda de comer gorda... Ou feia... É até gozar. Depois que você gosta, você quer sumir. Mas você é caipira mesmo? Cara, eu sou um crescente no interior. Que lugar? Pinhalzinho, conhece? É tão pequeno que a única puta é virgem. É isso aí. Que beleza. Galera, acompanha aí na internet que tem coisinhas que você não vê. Tchau! Tchau!